Arranhão Parece que cê sentiu de bebida de longe Sabe que eu tô fraca e que entra seu nome na tela do celular Me pergunta onde cê tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu vejo as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu vejo as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido É isso aí, Gustavo e Vinicius Diretamente de Andares Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa que cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu vejo as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu vejo as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Só você Aí que eu vejo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu vejo as consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é no amanhã pra quem já tá fodido